O que seria saber controlar? Saber controlar as quantidades que você come, saber controlar o que que é preciso, o que que é mais saudável, saber fazer o que você precisa, fazer várias marmitinhas. Já é o principal, já ajuda bastante pra você conseguir dizer não pra outras pessoas. Porque daí você vai chegar, você vai comer seu marmitinho antes de ir pra festa e já vai chegar satisfeito nessa festa. Vai chegar já com a satisfação lá, já bem assim, e só vai ter uma vontadezinha de comer um docinho. Então faça isso antes também. Come uma fruta com canela ou se não, um doce dietético mesmo. Ou se você é muito doceiro, a gente tem várias receitas que eu vou estar disponibilizando pra vocês, pra vocês conseguirem comer bem e comer saudável. E com edulcorantes que sejam bons pra vocês. Porque o adoçante, que seria o açúcar natural, não é bom pra vocês. E pras pessoas normais, que mesmo... E aí... E aí... E aí E aí